Durante a manhã, os doadores até aparecem no Emopa. Mas quando a tarde começa e com ela vem aquela típica chuva do inverno amazônico, a sala de doação fica assim, praticamente vazia. As doações de sangue no Emopa caíram de 250 para 150 por dia. Enquanto isso, o número de pacientes precisando de sangue continua alto. Atualmente, o Emopa atende 218 hospitais na região metropolitana de Belém e possui 150 pacientes fixos com doenças hematológicas. A diminuição nas doações pode levar a graves consequências. Se você não tem, você vai priorizar o que? A urgência. Com isso, cai o meu atendimento aos pacientes que estão internados por motivos que não são urgentes e também a redução nas cirurgias eletivas. Sabendo do estoque baixo, novos doadores marcaram presença. Pela importância também de doar, devido a ter algumas pessoas precisando também de sangue, pois o Emocentro está com a capacidade quase bem baixa em relação ao sangue. E também pelo incentivo da minha irmã, que ela vai fazer uma operação, ela está necessitada também. Eu vim por um amigo, entendeu? Como eu vejo que muita gente está doando, eu também quero ser doador, quero continuar. Para ajudar outras pessoas. Isso, outras pessoas que precisam. E até quem já é doador voltou ao Emopa e aproveitou para incentivar a doação. Podem vir doar sangue, não dói, super tranquilo, você sai super bem daqui, satisfeito, se mesmo. Pode ajudar outras pessoas. Para doar sangue, basta estar saudável, ter idade entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos e ter no coração a vontade de ajudar o próximo. Paraense que é paraense, não tem medo de chuva, porque nós desde que nascemos já somos habituados a essa parte. Então, você não deixa a chuva atrapalhar o seu gesto pela vida, venha, doe sangue, doe um pouco de vida para quem precisa.